É o seguinte, não siga por onde o caminho indica, siga por onde não há caminho e deixe uma trilha. E é aquela coisa de você, pô, às vezes você não vê uma forma de algo ser feito, você não vê... E esse algo ser feito pode ser pessoal, pode ser profissional, pode ser pra sociedade, pode ser qualquer coisa. Mas é você acreditar na inovação, acreditar na sua própria capacidade criativa e na sua própria... E quando eu digo capacidade criativa, não é capacidade criativa de você construir coisas, mas é a sua capacidade de criação, de um ser criador, de você interferir no meio à sua volta. E ser tão capaz de fazer isso que você é capaz de deixar uma trilha pra que outras pessoas depois possam seguir o seu caminho e possam ter experiências e possam ter, enfim, outros momentos de criação tão reveladores e profundos quanto o seu foi. Porque quando você cria, você também aprende. Eu acho que essa frase é sinistra, eu acho que mexe muito comigo. E eu botaria ela na liga lá. Cara, animal, animal. Belíssima frase. Eu acho que faz muito sentido com todo mundo que tá nessa jornada aí de despertar. Então é uma frase que te leva a buscar coisas novas e não necessariamente traçar os caminhos que já foram pré-determinados aí. Eu acho que isso tá muito no que eu tento reforçar aí de mensagem da questão do life hacking. É realmente você hackear o sistema e buscar com o seu próprio. Então, muito legal.